Os 10 criminosos mais procurados do Estado da Bahia, segundo a Secretaria de Segurança Pública, SSPBA, foram divulgados pelo site Correio. Os homens fazem parte do baralho do crime, ferramenta que reúne as pessoas mais violentas do Estado comandados de prisão em aberto. Segundo a reportagem, no total, existem 350 cartas no baralho do crime. A última atualização da ferramenta aconteceu no mês de dezembro, e a pessoa que lidera o ranking dos mais procurados é o traficante Alain Santos Fonseca, mais conhecido como Júnior Piau ou JP, representado pela carta Asdipaus. JP passou a fazer parte do baralho do crime após não retornar ao conjunto penal de Lauro de Freitas, em julho de 2020, quando foi beneficiado com uma saída temporária. Alain é integrante da facção criminosa Catiara e é investigado por traficar drogas nos bairros de Águas Claras e Valéria, em Salvador, e em Nazaré e Maragogipe, no recôncavo baiano. Júnior Piau e o comparsa, Fernando de Jesus Lima, o Ojoara, foram presos em dezembro de 2014 depois de terem sido apontados como os responsáveis pelos ataques aos ônibus incendiados no bairro de Valéria. Eles receberam a ordem do líder da Catiara, Adilson Souza Lima, o roceirinho à segunda carta Euaz de Copas, ocupada por Cidimar Soares dos Santos, o Bolota, que é procurado por tráfico de armas e drogas, além de homicídio. Ele entrou no baralho desde junho de 2019 e atua no município de Jequié e outras cidades da região sul do estado. O chamado de Gordo Paloso, Manual do Falcão Costa Júnior, é o Rei de Paus, a terceira carta mais importante do baralho do crime. Ele também entrou no baralho em junho de 2019 por homicídio e tráfico de drogas em Itabuna. Ocupando o As de Ouros está Celso Gomes Carvalho Filho, o Pito, envolvido com a facção bonde do maluco, BDM, que atua no bairro de Pernambués. Já o traficante Jequié, identificado como Edson Silva de Santana, ocupa o Rei de Copas, e era um dos líderes de um braço do BDM em São Paulo, que também ordenava de lá as ações em Salvador e nas cidades de São Sebastião do Passé, Cruz das Almas e o Baíra. Na sexta posição da lista dos procurados pela SSP Barrabá está o Wolverine ou Voco Urso, apelido do traficante Daniel dos Santos Silva. Ele é o valente de Copas e está há quatro anos no baralho por homicídio em Lauro de Freitas em Mata de São João. A carta de número 8 é o Ronaldo Santos Carvalho, conhecido como Nau ou Nado. O bandido possui mandado de prisão por organização criminosa e tráfico de drogas. De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia, MP Barrabá, Ronaldo atua com o irmão, o também traficante Pito, que é um Rei de Ouros no baralho do crime. Nau e outros dois comparsas foram surpreendidos pela polícia em Pernambués. Está também na lista dos criminosos mais perigosos da Bahia, o traficante Fábio dos Santos Nascimento, o Fabão ou de Boia, com o 8 de Espadas, que atua nos bairros de Vila Canária, Castelo Branco e Valéria. O 3 de Paus, Adeilton dos Santos Souza, conhecido como Adeilton Negrão, jogador ou samurai, procurado por homicídio em Feira de Santana, e Pablo Carvalho dos Santos, apelidado de Messi ou Camisa 10, procurado pela polícia por tráfico de drogas no bairro de Brotas.